Bom dia pessoal, tudo beleza? Então aqui é o seguinte, eu vou começar a história do Red Dead Online sem cortes e vou postar isso futuramente no YouTube, beleza? Então provavelmente não vai ter muita, eu vou desativar alguns overlays da live, porque se tocar e o YouTube pegar, eles cortam o vídeo, beleza? Bom dia Pedrão, bom dia Lau72, porque quando eu faço live não fica salve? Não entendi essa pergunta, o que acontece com a égua? Já vou explicar para vocês, vou começar de novo, o que aconteceu? Ontem eu entrei na partida e eu fui pegar minha égua branca, eu peguei a égua branca, saí correndo com ela, depois de domar, caí do cavalo, porque o Arabian todos tem medo de cobra e lobo, eu matei o primeiro lobo, só que ela já estava domada e o segundo lobo me batou, porque é normal desse jogo o lobo te matar, você tem que estar 248 tiros em cada um para matar, quando eu retornei ao local a égua não aparecia mais, eu fiquei ontem mais de 3 horas off stream atentando a chatal da minha égua, não, não tinha vínculo ainda cara, eu subi em cima dela, domei ela e fui, fui com ela para o estábulo, só que quando logo que eu saí os lobos me atacaram, aí eu perdi ela e como eu tenho um apreço por essa égua, eu acabei, vou resetar o jogo de novo, o problema que eu subi, o problema é que eu nunca vi isso, entendeu, nunca vi isso, eu peguei ela, eu peguei ela mais de duas vezes já ela e nunca teve esse problema, mas né, vamos lá, muito obrigado, bom dia que vocês tenham uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado por estar presente com este humilde bagual do Rio Grande do Sul entendi, obrigado pela dica, ah, mas agora já foi, se tivesse ouvido, ouvido cara, eu na minha vida nunca tentei platinar nenhum jogo, cara, eu acho que o único que eu tentei platinar e consegui foi o Castlevania Civil of the Night do Playstation, só, porque aquele jogo para mim é o melhor do melhor, o best of the best of the best, entendeu, para mim, tanto que eu jogo ele em live aí, não em jogo, o que eu vou tentar fazer agora é não ficar com o lobo, porque todas as vezes era lobo na minha tela, e tentar fazer todas as missões que apareceram M. Pearson, veja o que nós temos em termos de comida Davy está morto Futuramente eu quero jogar esse jogo de novo quando eu tiver condições de comprar uma placa melhor, quero jogar em alta resolução não, não que a imagem esteja ruim, para mim está perfeito, mas a bichinha está em 96% lá, está lá ali ó Entendeu? Porra, tua gosta do jogo hein Sean, Mac, eles podem estar bem, nós não sabemos Mas nós perdemos alguns focos É, eu na adolescência meu pai deu a vida e comprou um PC para mim, mas na época só dava para jogar Age of the Pirates 1 Nós precisamos de comida Todos nós estamos seguros agora Nós estamos seguros agora Não há ninguém nos seguindo através de uma chuva como essa E ao tempo que eles chegam aqui, nós vamos ser, nós vamos ser muito longe Nós já passamos por pior que isso antes M. Pearson M. Grimshaw M. Grimshaw Eu preciso que você transforme esse lugar em um campo Nós devemos estar aqui por alguns dias Agora todos vocês Todos vocês Todos vocês Sejam seguros Sejam fortes Sejam fortes Sejam com mim M. Grimshaw Nós ainda não estamos terminados Vamos, Arthur Tudo bem Nós temos mais trabalho Nós não estamos indo até agora Então, eles dois devem ir para a rua Claro Ei Eu não tive tempo para perguntar O que realmente foi lá no pão? Nós te esquecemos É isso que aconteceu Vamos Vamos Ei Você precisa de cavalos? Ah, sim Ei, Sr. Smith Seja-se dentro 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 Precisamos Seja-se forte Ok Não, mas não vai dar merda duas vezes Tenho certeza Tenho certeza Que não vai dar Duas vezes Não Tenho certeza Que não vai dar Duas vezes, não Vai ter Não sei se vai ter ou três Não sei se vai ter ou três É Ele é o último Arthur É Beleza É Verdade Mas tem coisas Eu gostei tanto do jogo Que tem coisas Que eu nem lembro que eu fiz Tá ligado? A única cena A cena que me marcou nesse jogo Foi perder meus cavalos Mas perdemos os cavalos Foi a gota d'água Ei Eu acho que eu vejo algo no caminho Mas Dessa vez eu vou sem spoiler Você lá atrás Quem está aqui? Outro Teve gente que pediu pra mim Se valia a pena pagar 119 reais pelo jogo Eu pago até 150 nesse jogo Não hoje que eu estou desempregado Mas Eu acho que é Eu encontrei um pequeno homestead lá naquela Eu Quando eu comprei Graças a Deus eu consegui comprar os dois por 99 na promoção Tipo eu comprei e demorei um monte de tempo pra jogar, tá ligado? É Separado, mas eu comprei os dois juntos por 100 reais na época É, online é separado Tu pode comprar só ele Tu quiser Você pode comprar só o Red Dead Online e jogar ele Ou comprar os dois Se tu comprar o Red Dead Online A única frustração que tu vai ter Que tu vai ter que baixar a mesma quantidade De... Ele vai ocupar a mesma quantidade de espaço como se fosse o modo história Mas é legal o Red Dead Online Se tu tem quatro pessoas pra jogar com você É divertido Eu joguei Eu tenho um cavalo bom lá Tenho bastante coisa boa lá Não, não vem com o modo online, tem que comprar É É isso aí Ah, que eu saiba tem que comprar os dois, cara Um só não basta, pelo que eu lembre Posso estar errado. Ok, vamos manter tudo agora, senhoras e senhores, está apenas em frente. Caralho, ele saiu tudo duro. Não sei porque ele desceu do cavalo. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Certo? Estou vigorizada. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, certo? Muito obrigado de coração, certo? Não esquece de dar um likezinho para dar uma fortalecida para o gauchão aqui, certo? Se quiserem ver mais gameplays aqui, deixem nos comentários ali embaixo, certo? Vou deixar minhas redes sociais na descrição do vídeo aqui embaixo, certo? E se quiserem acompanhar mais algum conteúdo deste humilde e vivente, não esquece de seguir a gente no nosso canal na Twitch TV. Beleza? Muito obrigado e é nóis! E aí Pr 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 Yeah! Obrigado.